E eu trouxe uma super dica hoje pra vocês, pessoal. Você que tem uma morangueira aí que tá linda, cheia de folhas e não esteja produzindo, você vai saber essa super dica aqui pra você fazer seus morangos começarem a produzir, tá? E saber por que você não pode deixar sua morangueira ficar dessa forma, não. Então, pessoal, se você gostar do vídeo, deixa o like pra mais pessoas poderem assistir esse vídeo, mais pessoas poderem compartilhar. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta aí, beleza? Então, vamos lá, pessoal. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Como vocês podem ver, a minha morangueira aqui, ela tá cheia de folhas. Vou esperar o caminhão passar ali, mas tudo bem. E tem flores também. Ah, não, Marcio, a morangueira aqui tá perfeita, maravilhosa, cheia de folhas, com flores já. Não tem nenhum estolão aqui, que eu já até ensinei vocês a retirar os estolões aí se você quer fazer sua morangueira começar a produzir. Mas o caso aqui é o seguinte, quando você deixa a morangueira muito cheia assim, pessoal, tem um prejuízo muito grande pra sua planta, que é relacionado à proliferação de bichinhos. Então, se você tem as folhas aqui, ó, mais velhas, você tem que ir retirando essas folhas. Você tem que retirar. Pra renovar as energias da planta e ela direcionar essas energias pra produção, pro florescimento. Isso aqui é um perigo, ó, você deixar esse tipo de folha assim. Isso aqui, bichinho, pessoal, ácaros, pulgões, eles adoram isso. Então a folha já tá aí, ó, mais velhinha, mais feinha, é importante que você tire. Outra coisa que o pessoal me pergunta bastante, Ah, Marcio, onde que eu deixo minha morangueira? Eu deixo ela no sol o dia todo? Pessoal, não deixe a sua morangueira no sol pleno o dia todo, não. Deixe ela umas 4, 5 horas aí, no sol, e deixe ela num lugar mais fresco. Lugar mais fresco possível. O morango não gosta muito de temperaturas muito altas. Então se você fizer isso, você vai ter aí uma produção muito melhor. Logicamente eu não vou tirar aqui a flor, como vocês podem ver. Mas eu tô retirando aqui essas folhas velhas. As folhas velhas, pessoal, elas são verdadeiros ladrões dos recursos da planta. Então se você faz esse procedimento de limpeza e de tirar as folhas velhas, ele vai direcionar essa seiva, essa energia da planta pra produção de novas folhas e pra produção de morangos também. Beleza? Se você tiver alguma dificuldade aí, você pode pedir ajuda pro seu papai, pra sua mamãe, pra te ajudar a recortar essas folhas. Você pode usar uma tesourinha sem ponta também. Pode usar aí alguma faquinha também, se você quiser. Olha só como é que tá ficando muito mais limpo o morango. Dessa forma aqui eu tô evitando a proliferação dessas pragas. Tô deixando a folha dar uma respirada. É importante também que você tire essa produção antiga aqui. Isso aqui não tá fazendo nada, isso aqui é um só ladrão de energia da planta mesmo. Não tá causando nenhum benefício pra planta. E além disso, se você faz isso aqui, você evita a proliferação de formigas também. Lembrando, pessoal, que eu sempre falo pra vocês, a questão de você sempre retirar os estolões se você quer fazer sua morangueira começar a produzir. Ok? Como eu falei pra vocês também, é muito importante você fazer o reforço de adubação no morango. Eu vou deixar um vídeo aqui no card ensinando a você fazer um NPK caseiro, que vai bombar sua produção de morango e a técnica do ovo também, pra você poder fazer a adubação. Além disso, pessoal, o morango gosta extremamente de água. Mas se você rega ele bastante e você não fornece esses nutrientes, o seu morango vai acabar ficando mais fraco e não vai produzir. Ele vai sobreviver. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Abração pra vocês. Ótimo final de semana. Todos fiquem com Deus. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí na descrição do vídeo, que eu faço questão de responder todo mundo. E se no final de semana eu vou ver se eu consigo responder todo mundo. Eu tô pendente pra responder. Deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo. Compartilhe com as pessoas que você gosta. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.